Olá, meninas! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Como eu estava aqui desenhando e vi, essa renda é muito fácil de fazer. Então, eu resolvi gravar pra vocês essa renda como eu faço ela pra vocês. A renda que nós estamos fazendo vai ser essa aqui, tá? Essa aqui, ó. Essa renda e essa florzinha aqui, tá bom? Como eu já comecei essa aqui, eu vou fazer a outra do outro lado, tá? Eu estava aqui desenhando, estava terminando, né, de passar base nas outras. Aí eu vi esses dois modelinhos que eu tinha feito e resolvi gravar pra vocês esses dois modelinhos que é muito, muito fácil. Pra quem é nesse ante, né, vai tirar de letra fazer isso aqui. Essa renda é muito bonita. Eu tenho aqui, eu tenho aqui os adesivos das aulas interiores, que eu já passei base. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Aqui, ó. Não sei se vai focar muito, porque eu deixo aqui perto da janela da claridade pra poder secar. Já passei base. Agora, só falta embalar. Aqui embaixo tem os meus adesivos já prontos, que eu, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui, que eu vou fazer daqui a pouco um tutorial pra vocês também. Muito bonita essa renda. Essa renda não é branca, parece que é branca, mas é uma cor... Deixa eu pegar ela aqui. Eu fiz ela com tinta de tecido, a cor marfim. Eu fiz ela. Ela não é totalmente branca, branca. Então, vamos lá. Continuar o tutorial, né? Deixa eu ver como que ela é aqui. Pra meter... Vou colocar ela aqui do ladinho pra me ver. Aí, eu vou fazer essa minhoquinha pra cá, ó. Eu faço ela por etapa. Porque se eu fazer ela de uma vez, não sai bom. Aí, fica muito grande, fica muito pequeno. Eu faço bem clarinho. Aí, depois, eu reforço a tinta por cima. Eu fiz desse lado. Agora, aqui de cima, eu vou fazer ela do outro lado, tá? Eu tenho ainda pouco dificuldade de fazer traço fino. Tem um curso super bacana. Que eu vi lá no YouTube, da Luciana Rangel. De traço fino. Quero muito fazer com ela. Eu fiz um curso com ela de One Stroke. É um curso muito bacana. Aprendi muito com ela. Muitas dicas... Uma muita dica boa que ela dá. Ah, não falei, né? O pincel, este aqui, filete, tá? E o boleador é esse aqui, ó. Que eu tô usando. Ele é bem maiorzinho. Agora, eu vou usar esse aqui, ó. Fino. Da Macrylan 2. Usa ele pra fazer a voltinha em volta da flor. Essa renda é muito facinho de fazer, gente. Dificuldade mesmo é o traçado, né? Que é fino. Tem que ser fininho pra ficar delicado. Eu acho que depende muito do pincel também, viu? Pro traçado ficar fino. Quando o pincel é bom, ele ajuda. Ele não atrapalha, né? Eu tenho uns pincels aqui que só ajuda na causa, viu? Não é bom, não. Deixa eu ver aqui. Aqui na filmagem, eu tô achando que esse aqui tá menor e o outro tá maior, né? Eu vou ficar com menorzinho e vou apagar esse maiorzinho. Pegando o contonete, como eu sempre faço. E dou uma limpada. Que eu vi que os dois não tá igual. Deixa eu fazer uma flor mais perto aqui pra cima. Deixa eu pegar um pouquinho de tinta aqui. A tinta já tá, ó. Zerada. A tinta é muito ao quadro. Agora aqui, eu vou fazer umas ondinhas em toda a volta dela. Com outro pincel mais fininho, tá? Eu vou fazer tudo no branco, o outro era tudo vermelho na outra cartela. Pra ver como que fica essa renda no branco também. Segunda vez que eu faço essa renda. Vou virar aqui, pra não apanhar a mão em cima. A tinta é minha, tá bem ralinha. Pronto, agora eu vou fazer uma bolinha no meio. Eu vou usar... Eu tô pensando em usar... Camorça, tá? Na Naturicolors. Pra fazer o miolo, tá? Das flores, pra não ficar tudo branco. Tadinha dessa... Essa flor aqui não ficou muito boa, não. Tem que esperar secar. Ela ficou, você tá vendo? Como ela tá muito aguadinha, ela parece que... Se mexeu, sei lá. Se misturou com a outra. Vou esperar secar. Aí eu passo de novo mais um pouquinho em cima. Então... Vamos fazer esse detalhe da gota. Embaixo da renda, tá? 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 Uma gota. Tá vendo? E vou fazer uma gota aqui também. Vou virar pra não... Borrar o outro lado. E aqui, vamos ver se eu consigo fazer assim. Passar a mãozinha, né? Aqui, eu sou muito desastrada. Aqui, você tá vendo que é três fisquinhos, né? Tá vendo? Eu vou dar essa opção e vou fazer essa opção aqui pra vocês. A de bolinha também, tá? Fica uma gracinha. Tá vendo? Agora eu vou fazer desse lado aqui. São três bolinhas... São quatro bolinhas de cada lado. E aí, pra finalizar, vamos colocar três bolinhas desse lado. Três bolinhas desse lado. Vou pegar um bolador menor. Tô usando esse rosinha aqui, tá? Agora. Agora sim, ficou melhor essa bolinha. Vou apagar essas duas aqui desse lado. Ficou muito grande. Vou pegar o contornete. Vou olhar um pouquinho na água. Vou fazer bem mais menor as bolinhas agora. Pra ficar mais bonito. Aquelas bolonas gigantes. E eu, como sempre, passei a mãozona aqui. E borrou desse lado, né? Como sempre. Tá quase finalizado. Vamos dar o último retoque. Eu acho que já secou. Na bolinha do meio, lá de cima. Pra finalizar o vídeo, meninas. Eu vim mostrar pra vocês os dois tipos de renda que eu fiz. Essa segunda renda aqui, a branca. Eu fiz duas modificações. Eu coloquei as bolinhas, né? E nessa segunda flor aqui de baixo. Eu coloquei as bolinhas invertidas pra cima. Eu tinha esquecido de falar pra vocês que eu ia fazer esses dois modelinhos de baixo. Então, meninas. Não esqueçam de curtir. Compartilhar o vídeo. E até a próxima.